O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os passos vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Onde não havia muita terra. As sementes logo botaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram. Porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. As sementes, porém, caíram em terra boa. E produziram a base de cem, de sessenta e de trintas fruto por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus. Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu. Porque a voz foi dada o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada mais ainda. E terá em abundância. Mas as pessoas que não têm, será tirada até o pouco que tem. Por isso, eu lhes falo em parábolas. Para que, olhando, eles não veem. Ouvindo, eles não escutam e nem compreendam. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração. De modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vêdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvir, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu em meio aos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação deste mundo, a ilusão da riqueza, sufoca a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende e se produz frutos. Um dá cem, outro sessenta, outro trinta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui para produzir frutos. Quem gosta de de viver uma vida sem sentido, sem direção, sem saber para onde vai, sem saber qual o caminho a seguir, desde pequeno a gente vai aprendendo a sonhar, né? Sonhar com uma vida mais bela, uma vida linda. Todos nós sonhamos com um mundo de sonhos encantados, né? Por isso a gente gosta das histórias bonitas, né? E quando as pessoas contam as histórias bonitas, do meu avô era contador de história e ele sempre contava as histórias belas, davam a tonalidade às coisas, contava detalhes que a gente ainda não conhecia e que a gente imaginava a beleza das coisas que ele dizia. Há muitas pessoas que a gente também quando criança ouvia as pessoas falarem, né? Quando falava que existia avião, a gente morava numa cidade que não tinha, que o avião voava, a gente via uma fotografia de avião, a gente ficava imaginando a gente dentro do avião, né? Voando. E às vezes a gente saia para a rua brincando, né? Com as mãos estendidas como que estivesse voando porque a gente queria voar. Quem não gostaria de poder voar, não é assim? Maravilha. Quando as pessoas falavam de navios grandes, a gente ficava imaginando a gente dentro de um navio enorme. A gente não conhecia o mar, a gente conhecia o ribeirão, o rio, a gente achava muito grande. Mas as pessoas falavam que o mar era muito maior e que o mar era salgado. A gente não tinha ideia desse mar salgado porque a gente tinha ideia da água doce, dos nossos lugares de nadar, de brincar, né? Então, a gente sempre sonha com o mundo que as pessoas contam. A beleza que as pessoas nos diziam que existia em outros lugares que a gente não sabia como que era, mas a gente sonhava. Então, Jesus vai fazer com que a gente sonhe com um mundo lindo ao nosso redor. e que nós somos construtores deste mundo belo. E que depende de cada um de nós, aprendemos a realizar este mundo em nós. Porque Deus sonhou por nós este mundo. Ele foi fazendo todas as coisas belas ao nosso redor, foi criando um jardim, né? Por isso, Deus, a primeira coisa que Ele faz quando Ele gera o homem, faz o homem, é colocar o homem num jardim. Deus imaginou um jardim para o homem e disse, olha, eu vou fazer tudo à sua volta e vou colocá-lo num jardim, num jardim meu, num jardim daquele que sabe fazer todas as coisas perfeitas, que tudo tem harmonia, porque tudo em Deus tem harmonia. a desarmonia entra por causa das misérias do pecado do homem. A segunda leitura de hoje vai falar que o demônio sujeitou o anjo que era luz, que não soube viver a harmonia de Deus, nem viver no jardim de Deus, os sonhos de Deus, que exibiu um sonho diferente, que se construiu um mundo desorganizado a partir porque ele não tinha organização. Nós aprendemos a nos organizar, a colocar as coisas nas simetrias da vida. a gente vai aprendendo com o nosso pai, com a nossa mãe, que vai nos educando a fazer as coisas organizadas, desde levantar cedo, de arrumar a nossa cama, de escovar os dentes, de pentear o cabelo, de calçar o sapato, de vestir a roupa. Nós aprendemos a nos organizar e quando a gente organiza, a gente vai aprendendo também a colocar a ciência a serviço da nossa vida porque Deus criou a ciência para trazer riquezas e organizar o mundo de tal forma que existe a presa e o predador, que existe a semente para fecundar a terra. Por isso, o predador de hoje fala, como que eu vou organizar a minha vida? Ele está dizendo, olha, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm para irrigar e fecundar a terra. Deus coloca a palavra dele para irrigar e fecundar a nossa vida. e ela vai tornando uma terra irrigada em Deus. E ele fala por isso para fazer a nossa vida germinar, dar semente para o plantio, para o alimento, para a alimentação. E ele disse assim, a palavra dele que sai da boca não volta sem produzir os efeitos necessários a nossa vida. Antes, ela vai realizar tudo o que for da vontade do Pai e produzirá os efeitos que ele pretendia. Porque os efeitos de Deus é colocar a nossa vida de tal forma que nós vamos ser o encanto de Deus, a fecundidade de Deus, a beleza de Deus. Porque quando Deus faz o homem, ele viu que era muito bom. Todas as coisas eram boas. Mas quando ele faz o homem, ele coloca a imagem dele em nós, a vida dele em nós, o sopro da vida dele, o espírito dele de criador em nós. Para que a gente tornasse não apenas criatura de Deus, mas um filho criador de Deus. É para isso que a gente existe? É para isso que nós estamos aqui? E por isso nós vamos aprendendo a criar esta metodologia de Deus em nós. A palavra não vem senão para fecundar a nossa vida para dar um novo alento, um novo jeito de enxergar as coisas a partir do olhar de Deus. Do homem criador de Deus, do homem que consegue fazer com que tudo à sua volta vire um jardim de Deus. Tão belo quando a gente pensa nas belezas de Deus. por isso São Paulo escreve olhando desta forma ele vai dizer eu entendo os sofrimentos eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória porque quando nós não compreendemos a dimensão de Deus em nós para aquilo que nós viemos para aquilo que nós fomos gestados nós deixamos sofrimentos bater a nossa porta porque nós não conseguimos enxergar além além nós não conseguimos chegar além nós não conseguimos às vezes hoje aqui o santuário está com as portas fechadas né eu não consigo ver além mas eu moro aqui na Canção Nova eu sei que atrás daquela porta tem um prédio do lado esquerdo tem casas tem um aqui um condomínio fechado aqui nessa direção está o centro de evangelização aqui à minha esquerda está a cidade de Cachoeira Paulista então eu consigo ver porque eu já caminhei por essas paragens então quando a gente está em Deus a gente já começa a enxergar atrás das portas atrás das janelas a gente já começa a descortinar as coisas que a gente não enxergava porque você começa a ver a vida você começa a enxergar além do tempo presente o futuro que a gente não enxergava o que está reservado para mim uma coroa a glória já não é apenas o sofrimento presente ou as situações calamitosas que a gente enfrenta mas a vida em plenitude e eterna que Deus oferece cada um de nós essa graça que nós temos quando nós começamos a viver em Deus esse tempo essa situação ele disse a criação está esperando ansiosamente o momento de revelar filhos de Deus quando eu me vejo como filho de Deus eu já começo a enxergar as graças de Deus a cada momento eu começo a ver o mundo como um jardim de Deus e que eu fui colocado no meio dele para tornar esta graça germinar irrigar fecundar ser semente de Deus e produzir frutos por isso Jesus hoje está dizendo desta graça de hoje da sua palavra que vem trazer para nós esta graça da parábola do semeador e que a palavra chegando no meu coração ela não vai ser mais cair da beira do caminho que eu não tenho mais raiz e assim porque muita gente às vezes não vive a vida porque vive a beira do caminho alimentando de momentos de situações de fatos e não da vida concreta que Deus nos oferece outros ele vai dizer que é um terreno pedigoso que endureceu a vida que a vida se tornou-se dura e ele endurece seu coração endurece a sua vontade os seus desejos cria resistência para aquilo que a vida oferece em Deus então ele fica uma pessoa dura não consegue viver além de si mesmo e da sua dureza então ele está dizendo que também não deixa com que a sua vida torna fecunda outras vai dizer olha é como um espinheiro que fica por aí vivendo das ilusões do mundo só de ilusões e é sufocada por tudo então ao mesmo tempo que ele está numa festa ele está num lugar mas ele está sozinho se sente vazio do mundo porque é sufocado pelas ilusões deste mundo não vive a realidade só sonha mas não realiza nada vive de sonhos de fantasias imagina outra pessoa e vive dela como muitas pessoas que às vezes estão lá no facebook ou no instagram não sei aonde e colocam o nome falso uma ilusão de que ele é uma outra pessoa ele está dizendo dessas pessoas que vivem sufocadas por esses espinheiros da vida e ele diz tem aqueles que deixa a palavra de Deus cair no seu coração e vai produzir frutos 30 60 100 porque vai viver a vida naquilo que ela é essencial aquilo que ela é natural naquilo que ele é capaz de dar e produzir a palavra de Deus faz isso conosco nos faz produzir frutos belos torna nossa vida saborosa e a gente começa a alimentar a nossa vida no sabor nas alegrias de Deus os sabores que Deus nos oferece nós também damos sabor à vida dos outros nós não viemos aqui à toa nem para viver de ilusões nem ser espinheiro nem um pedregulho nem viver à beira do caminho nós temos um caminho a trilhar porque Deus nos colocou num jardim para que a gente tornasse esse jardim belo e você é o jardineiro da sua vida nós somos jardineiros da nossa vida e aí os adubos necessários a irrigação depende muito do jardineiro onde que ele vai colocar de que água que ele vai trazer a fonte da água é a palavra de Deus e quando ela entra em nossa vida ela vai produzir os frutos necessários primeiro vem a árvore depois vem as folhas depois vem o fruto depois vem a semente e no tempo oportuno torna maduro todas as coisas e alimenta e dá vida aos outros que bom né que Deus hoje nos ensina como viver a vida nele diante dessa graça vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor e agradecendo a esse Deus que tanto nos ama e tanto nos quer como filhos amados 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 amados